Ok, ok, bomba! Afinal, o Pabllo Vittar está namorando um fã? Ou ele não quer relação com um fã fora do palco? Você vai ver. E o Pabllo Vittar beijando o Pedro Bial na boca? E o Pabllo Vittar está namorando um fã fora do palco? Autores, anônimos também, que falam que tem curiosidade. Isso é normal, mas muita gente me procura de menina. Algumas mulheres já deram em cima também. Mas a forma que reagem é muito engraçada. Vamos sair? Vamos! Ué, mas cadê? Por que você não está montada? Meu amor, aquilo é meu trabalho! Pabllo causa por onde passa. Esta semana ela bateu um papo com o Pedro Bial no programa que ele apresenta. A cantora revelou que já cantou pensando em um ex-a-fé. Olha, tem músicas que eu canto já pensando na pessoa certa. É direcionada assim. Uma vez aconteceu um babado, eu amo. Foi logo assim quando eu tinha feito open bat, tinha lançado o clipe, aí todo mundo estava ouvindo. E eu, ai, que massa todo mundo ouvindo minha música. Aí eu fui fazer um show lá na minha cidade. E o Dito Cujo, que eu escrevi... De qual cidade você está falando? Em Uberlândia, em Uberlândia. E o Dito Cujo, para quem eu escrevia essa música... Estava lá. Estava no show e eu cantando... O DJ está com sonho, é... Não, 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 não. Eu não sei disfarçar. E ele, para não dar bandera, falou... Eu? Assim? O E, segundo ela, saiu de fininho depois dessa. Saiu de fininho com as amigas dele, porque ele sabia que era pra ir. A cantora disse que no início da carreira perdi o fôlego no palco. Mas agora, mais preparada, isso não acontece. Se você pegar alguns vídeos dos meus antigos, eu falo... Mas é porque eu não tinha realmente esse preparo. Hoje em dia, eu preparo não só a minha voz, mas eu tenho um cuidado especial com a minha alimentação, com o meu corpo. Está malhando? Sim, malham. Todo dia? Ai, você não catou que meu bumbum está empinadíssimo. A artista surpreendeu ao revelar que não queria ser drag queen. Ela tomou gosto pela arte depois de conhecer o programa americano RuPaul's Drag Race, que promove uma competição entre drags. Quando eu assisti RuPaul's Drag Race, que eu vi que tinham drag queens que cantavam, que eram modelos, que atuavam em outros segmentos, eu falei... Cara, eu posso ser uma drag queen também, eu não preciso bater o cabelo igual as minhas amigas. Pablo estava em busca da fama, por isso tentou entrar em vários realities. Sabe o que você tentou se candidatar ao The Voice? Menino, The Voice, Big Brother, o que mais? Já pensou? Esquenta. Já pensou isso no Big Brother? Me ajuda aí, desprograma. Pretendentes, atenção. Pablo garantiu que não fica mais com fãs. Ela pegou o trauma da experiência. Eu não fico mais com fãs, gente. Desculpa, fãs. Não fico. Uma vez eu fiquei com o meu fã, ele lá, a gente se beijando, ele... E aí, quando é, qual é o próximo single? Eu, oi? Não, amor, e para? Perguntando de montação, perguntando de clipe. Aí não dá. Amo meus fãs, mas... Apesar de não estar namorando, o Pablo disse que está apaixonada. O Felizard ela conheceu há poucos dias depois de se apresentar em um show. Eles trocaram o telefone, mas por hora não passou disso. Eu até falei para minhas amigas, eu falei assim, gente, acho que eu estou apaixonada, olha. Mas eu nem beijei. O pretendente até mandou uma indireta para Pablo via WhatsApp. A indireta veio por meio da letra de uma música. Pelo que eu entendi, ele queria, né, o meu corpo seduzente total de prazer. Pablo estava esperançosa que rolasse algo depois da entrevista. Hoje, se passa saindo daqui, rola. Vamos ver o que é que vai dar. Cortam por mim, Brasil! E aí, gente, será que rolou? Vem tentar roxar comigo, vem! Mandando ver, no vício da batida querendo se... Ok, ok! Agora um recado legal para você. Uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama. Agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento! Mais um evento!